Você foi ótima, Mary! Eu não pensei que você fosse ganhar de uma forma tão incrível e graciosa, mas você ganhou, você arrasou muito! Bom, agora eu... agora eu tenho uma sala de jogos, não é? Mas eu tenho que ganhar mais dinheiro, senão a gente não vai sair do lugar. De qualquer forma, é ótimo ter um castelo. Ter um castelo pra chamar de meu. Eu queria muito. Eu queria muito ser igual a você, sabe, Mary? Eu vou ser a sua amiga, como eu te disse mais cedo. Mas eu tenho a seguinte condição pra você. Diga adeus a essa identificação. Não fica brava com as pessoas chamando você de bicho de estimação? Eu odeio isso e odeio que chamem meus amigos desse jeito. E não vamos parar por aí. Vamos chegar ao topo. Nós duas vamos chegar ao topo. Ninguém nunca mais vai nos menosprezar. Se a única forma de acender é através dos jogos de azar, então vamos vencer todos. Chegaremos ao topo e seremos vencedoras. Calma, você tá chorando. Eu disse alguma coisa errada? Não. Ser uma vencedora como a Mary, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Ela é como eu imaginava. E foi assim que a Mary... Apareceu de forma galante e estendeu a mão dela pra mim. Ela é... O meu príncipe.